Muito bem, que alegria! Mais uma vez estamos aqui para trazer para você mais um abençoamento. Daqui a pouco nós vamos pedir isso, para você ativar o sininho, para cada vez que um vídeo chegar, cada vez que nós fizemos uma nova postagem. Eu quero agradecer imensamente, nessas últimas 100 inscrições, principalmente a Shirley Raquel, minha prima, o seu esposo Edmilson Medeiros, lá em Barbacena. A Sinaia, que é uma amiga da minha prima e que é uma liderança lá na Paloma de São Pedro e São Paulo, lá em Barbacena, e que conquistaram tantos novos inscritos para o nosso Rádio Padre Ângelo. Que você continue se inscrevendo aí, tá bom? Aliás, falando em rádio, sábado, às 21h, missa, que nós levamos ao ar no nosso programa pela Rádio Gospamira, 105,7fm, gospamira.com.br. Quero também convidar você a rezar o terço conosco na página Padre Ângelo Márcio, no Facebook, todos os dias, às 21h. Deus te abençoe abundantemente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado. 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 Obrigado.